Malta, hoje trago aqui uns produtos de ginásio, suplementação, mas quero abordar o tema de maneira diferente. Muitas pessoas têm aquele receio de começar a fazer dieta porque são muito dependentes de chocolates, de bolinhos, de salgados, de merendas, essas coisas rápidas, esses pequenos almoços rápidos, esses lanches rápidos e têm receio de sentir muita necessidade de comer esse tipo de alimentação, esse tipo de coisas. Foi uma das dificuldades que eu me deparei, quem está cá no canal há pouco tempo não sabe, mas quem está há muito tempo já sabe que eu fui gordo, eu pesava 100kg e eu era como todos os outros, gordos, chocolates, refrigerantes, gás com fartura, doces com fartura, por isso é que era gordo, ora aí está. E uma das coisas que eu tive dificuldade foi isso mesmo, foi queimar esse desejo de gordice. Então hoje trago-vos aqui, o meu xizat, que é uma chave, mas trago-vos aqui, digamos, uns alimentos ou umas coisas que vos podem ajudar nesses desejos de comer doces, de comer aquelas coisas que vocês estão habituadas. Começando, por exemplo, leite. O leite já está mais provado em documentações de internet e mesmo médicos que o leite não faz assim tão bem. Eu ainda hoje gosto muito de leite e na altura comecei a fazer dieta, bebia muito leite. Como é que podemos substituir o leite? Por exemplo, com estes Protein Milk, dá-nos aquele sabor a leite, não é leite e não faz tão mal. Eu mando sempre vir, ainda hoje, mando vir sempre uma porrada deles. Uso muitas vezes pré-treinos e pós-treinos, quando me esqueço dos meus shakers, uso sempre aqui os meus Protein Milk. Outra coisa que vocês podem substituir, por exemplo, eu tenho aqui ainda mais, eu estou a mandar para o chão porque tenho aqui diversos Protein Milk. Isto é para o meu frigorífico, eu tenho sempre muitos. Outra coisa que vocês podem substituir é o pão. Em vez do pão tradicional, hoje já têm muito pão proteico, pão sem ser aquele centeio calórico, têm este tipo de pão que é, pá, é muito melhor do que o pão dito normal. Podem substituir por este pão também. Já vão suprimir, isto é ofertas, já vão suprimir aquele desejo a pão. Ovos, claras de ovo. Podem fazer panquecas gigantes, não é panquecas, omeletes gigantes e cortar aos pecados para comer durante o dia, naquelas malinhas térmicas, clarinhas de ovo também tenho sempre bastantes. Aliás, eu costumo ter mesmo ovos e também tenho assim claras que dá bastante jeito. Há aqui mais Protein Milk, mais Protein Milk, mais Protein Milk. Sal. Substituam o sal tradicional por este sal. É mais suave, faz menos mal e é puro, salinho puro. O que é que eu vos posso alertar mais? Aqui está mais claras. Por exemplo, refrigerantes. Deixem as colas, aquelas refrigerantes badalados. Podem substituir, por exemplo, por estas limonadas. A Prozis tem também vários refrigerantes destes. Pá, zero carbos, zero sugar, zero fat. E tem 16 gramas de proteína. Vão beber um refresco na mesma, durante a refeição e não vão queimar a vossa alimentação. O que é que eu vos posso dizer mais? Por exemplo, sobremesas. Em vez da mousse de esclato, da baba de camelo, etc. Vocês podem optar por estes pudins. Que a Prozis também tem. Pá, alta proteína, baixa açúcar e baixa gordura. Também podem optar por este tipo de produtos. Agora vamos lá aos bolinhos. Vocês gostam de bolinhos? Eu também gosto. Tem aqui, por exemplo, esta opção. Substituir as madalenas normais por estas madalenas. Por exemplo, comparativamente às normais, tem 3.5 proteína, esta tem 5.4. Açúcares têm 33 gramas de açúcar, as normais, esta tem 4%. Carboidratos, as normais, têm cerca de 40 e esta tem 27 gramas. Vocês vão suprimir a necessidade, na mesma, do bolinho. E não vão queimar a vossa dieta e vão emagrecendo aos poucos. Tem esta opção também de chocolate e tem ainda esta aqui. Esta aqui é com pepitas de chocolate. A mesma coisa, baixa gordura, baixos carbos e alta proteína. Ah, isto também é fixe, isto também é uma boa dica. Para ir comendo também entre as refeições, amendoins, castanhas, enfim, frutos chicos, também ajuda bastante a não ter aquela fome. Outra coisa que vocês podem beber também como refrigerante, para beberem alguma coisa com a comida, é por exemplo a vitamina C. Põem uma cápsulazinha destas ou duas, consoante o que vocês acharem mais correto, na água deixam em forfecer e bebem. Estão a pôr vitamina C, estão a beber algo durante a refeição e não vos custa tanto. Para suprimir aquele desejo de chocolate. Sem dúvida. Eu já disse isto em vários vídeos. Estas barrinhas, sem dúvida, sem dúvida, que ajudam bastante. Tem aquele desejo de chocolate. Pumba, barrinha de proteína e bota para dentro. Não falha nada. O que é que eu tenho aqui mais? É mais refrigerantes. Eu mostro-vos isto porque eu, efetivamente, eu uso isto. Eu, tal como vocês, também gosto de chocolate, gosto de doces, gosto disso tudo. Olha aqui, mais caixas de chocolate, mais refrigerantes. E o resto aqui é ofertas que vinha de ofertas. Se usássemos o Yuri 10, vinham estas ofertas. Lembrando que o Yuri 10 dá 10% de desconto e, normalmente, vem sempre uma outra oferta. Malta, eu não sou ninguém para vos aconselhar ou deixar de vos aconselhar, nem para vocês seguirem o que eu digo. O que eu vos digo é, ou o que eu vos quero passar é, eu uso isto. Eu resguardei-me com estes produtos. E não é por ser, ah, agora és patrocinado pela prosis e agora dizes que tomas isso e não tomas. Vão ao meu Instagram, vejam publicações de há anos atrás. Eu já usava bastante suplementação. Eu digo e repito. Não sei quanto a vocês se acham bem, se acham mal, se funciona ou não. A mim ajuda-me. A mim funciona. Em vez de beber o leite, bebo isto. Em vez de beber o chocolate, como estes. Em vez de beber o refrigerante, bebo este tipo de produtos. Pá, quem diz isso diz muitos outros. O leite da refeição, entre as refeições assim aqui é, frutos chicos. Eu safo-me assim. Se vocês acharem válido, testem, experimentem. Se não acharem, pá, vejam outros vídeos meus. Isto é um tema que eu também tenho, que é ginásio. Falar sobre o que é que eu uso, o que é que eu faço. Há quem gosta, há quem não gosta. Eu aprecio quem apoia o canal num todo. Mas respeito quem não gosta deste tema. E apenas só vem cá ao canal por os carros. Malta, isto é mais uma dica minha. Mais uma coisa que eu uso. Já sabem. Yuri Dash, no site da Prozis, dava os 10% de desconto. Em toda a loja. E por norma, também recebem sempre uma ofertazinha ou outra. Que também dá sempre jeito. Este aqui, como eu fiz a minha encomenda, também recebo as minhas ofertas. Ah, isto não é oferta. Eu pensava que isto era uma garrafinha, mas já me estava a esquecer disto. Outro tempero. Para além do sal puro, que eu já vos mostrei, por exemplo, este tempero também, baixa açúcar e não faz tão mal como se fosse a pasta ou massa de tomate. Também é outro tempero que eu uso. Por acaso, pensava que isto era uma garrafinha de shaker. Já não estava a esquecer que também tinha pedido isto para temperar a carne. Parece tipo aquela pastazinha de tomate. Pá, sabe praticamente a mesma coisa. Malta, fiquem bem. Grande abraço. É mais um videozinho, mais uma dica. Se não gostarem, eu respeito. Se quiserem apoiar também este tema, eu agradeço. Fiquem bem. Grande abraço. E ganda gás.